Então eu não quero jogar solo, eu quero só pegar jogador bom, né? Mas aí vem homem e ruim ainda, puta merda. É, sai do jogo ou então você tá incomodado. E rapaziada, vídeo novo aí, mano, deixa o like no vídeo, não esquece, o like é muito importante, mano. Explode esse like aí que se bater 30 mil likes, eu vou trazer fingindo que sou minha mãe agora, rapaziada. Bagulho envolvente, só doideira, mano. Trago até meu pai se vocês quiserem, tá ligado? 30 mil likes é nóis, beleza? Se inscreve no canal se você for novo, mano. Ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo pro teu amigo lá pra ajudar a gente a pegar um milhão de inscritos, moleque. É meu sonho, então me ajuda, você é fã. Então fica com o vídeo aí, mano, espero que vocês curtam. É nóis. Você é chatinho pra caralho. Você que é chata pra caralho. Você que é chato. Põe no teu cu. Não, no teu. No teu. No teu. No teu. No teu. No teu. Tá, vamos aí, vai, começa. Vamos começar. E aí, rapaziada, tá aqui gravando um vídeo no canal, uma olhadinha gostosa, bonita demais, cheirosa. E chegou um personagem novo aí na loja aí, ó. Ela já vai tentar aí abrir com 10 tickets. Eu? É claro. Aí você vai clicar aqui nos 10 tickets e vai tentar abrir a caixa, vai. Se você ganhar, eu te dou um beijo na boca gostoso. Se você não ganhar, pau vai te quebrar. Pau vai que vai ninguém. Pau vai te quebrar. Aqui ou aqui, galera? Pega aqui, recupensa e abre mais. Dá pra abrir mais duas, vai, no ticket. No ticket nunca vai vir nada. Quê? Já vi gente ganhar. Tu ganhou? A menina? Mas como é que tu ganhou, menina? Tá bugado? Mas tu já tem esse? Eu ganhei. Calma aí, calma aí. Por quê? Reembolso? Porque eu já tenho ela? Mas tem um cara aqui. Deixa eu ver isso aqui. Tem como ganhar dois. Ah, tá. Ah, tá de brincadeira, mano. Se fosse pra ganhar ela, eu não ganhava. Cara. Ah, não, não, não. O jogo trollou. Legal, mané. Aí se eu soubesse que ia ficar os dois, eu nem comprava as caixas naquela hora. Porque ia vir dois. Rapaziada, eu vou jogar e ela vai falar, tá ligado? Eu vou jogar e vou fingir ser ela. O bagulho vai ficar envolvente. E aí, vocês sabem? Olha o cara que tem um trono, ó. Loucura. E tem uns bilhão, tem um bilhão de mestres. Mestre, eu sou mestre. É mentira! Parabéns. Obrigada. Vocês são o quê? Vocês vão pular onde? Isso que eu ia perguntar. Não tem. Peraí que eu vou pular aqui. Se eu marcar aqui. Aqui, tá bom não? Marca aí, deixa eu ver. É que é esse que tá meu baú. Ah, aí tá o teu baú, né? E tu quer fazer todo mundo pular aí por causa de tu, né? Exatamente. É. Aqui, achei meu baú. Gente, vocês sabem jogar bem? Que eu não gosto de cair em partida que as pessoas jogam mal, não. Porque eu jogo muito, né? Porque eu sou pro player. Aí eu, quando a pessoa cai assim, ruim, eu já fico logo puto. E é? Já me jogar, né? Eu sou pro player. É, eu sou pro player. Parabéns. Obrigada. Eu sou pro player. Eu sou pro player. Tá me zoando? Já caiu, minha filha. Olha lá, tá vendo? Fico logo bolada. Peraí que tá bugado aqui. Tá bugado nada, pô. Não sabe jogar, fala logo. Fica falando que tá bugado. Tudo tá bugado? Não, eu não morri não. Eu tô vivo aqui, ó. Ah, tá. Vivindo a filha. Aham. Tudo tá bugado as vozes. Ah, tá. As vozes estão bugadas? Tá baixo? Não, mas voltou já, ó. Ah, então... Voltou, voltou. Então tá. Não morre não, hein? Ficar morrendo aí, eu vou ficar salvando ninguém, não. Isso eu não garanto. Não garante o quê? Eu vou viver, não sei se voltou. Tu não joga bem, não? Sei nada. Gente. Ele, graças a Deus. Babita. Tu o quê? Olha o cara lá da janela lá. Vou matar. Cadê? Deitei ele. Aí, eu tô tomando tiro. Caraca. Tomei tiro também. E não morre não. Também tomou tiro nas costas. Micaela. É Micaela, né? Tá muito baixo a tua voz. Micaela. Tá baixando a tua voz. Ah, porque tem um A, um 4 ali, como se fosse um A no final, né? Aí. Mas tu é o quê? Tu é bicha, não? Não. Ué... Eita, a Pro Play tá morrendo. Que dia foi isso? Tô morrendo nada, filha. Tá de bobeira. A Pro Play tá morrendo. Tá me zoando? Hum, tenho três. Tem um cara aqui, ó. Vem cá, vem cá. Dentro da casa aqui. Vocês tão correndo, pô? Vocês tão com medo? Tão com medo dos caras? Eu tô lutando. Porra, vocês tão morrendo de medo. Olha lá, os caras aqui. Pertinho, cês nem vêm. Cês tão tudo medroso. Eu tô lutando, minha filha. Eu tô sem bala aqui. Minha filha não me chama de minha filha, não. Tá achando o quê? Tá achando que tá falando com quem? Não entendi nada. Ai, meu Deus. Tem que ficar aturando esses Bronze 1. É verdade. Ó, vou matar o cara aqui. Recupera a filha aí. Tá morrendo. É, eu tô ligada. Eu vou recuperar. Eu não tô achando o kit. Vocês têm kit? Cara, daqui a pouco eu vou aí que tem cara lá perto. Não posso nem passar que tem cara perto ali. Tá bugado. Tô batendo toda hora na parede. Tá atravessando a parede? Batendo na parede. Tá batendo porque tu não consegue jogar bem, né? Tá matando aí? Tem ninguém aqui? Mas fica esperto aí. Porque eu já falei que eu não vou ficar salvando ninguém, não. Menina ou menina? É menina ou menina? Menina. Tô com voz de homem? Um pouco. É porque eu sou sapatão. Por quê? Algum preconceito? Nenhum. Ah, tá. Eu não gosto de homem, não. Pra mim é tudo fraquinho, bem idiotinho. Que maldade você fez comigo. Ainda mais quando eu caio em ranqueada assim que tem muito homem. Eu fico logo bolada também. Fico bolada quando é ruim e quando é homem. Porra. Fica a primeira vez que eu escutei esse dragão aí. Eu tive um susto. O quê? Ah, tá. Tá falando do dragãozinho aí, né? Do jogo. Mas como eu queria que esse boneco fosse mais rápido. Moleque pra demorar pra correr. Tirar a mão da mão, né? Eu tô com a espada aqui. Faz um ano. Então é... Então é a voz do seu celular que é ruim. Pesadão. Vocês estão em que nível no jogo? Vocês nem falaram ainda. Bronze 1, né? Ou falou e eu não lembro. Não. É o quê? Bronze 2? Platina 3. Platina 3. Tem certeza? Tem. Absoluto. Já matou quantas pessoas? Ninguém. Pô, mas é ruim mesmo, hein? É muito ruim. Você matou quantas pessoas? Eu? Matei zero. Não, eu vou matar, pô. Espera, porque vocês estão com muita peça. Olha um cara ali, ó. Olha o que é o cara. Vou matar um ainda. Olha o cara aí. Olha lá em cima, ó. Caraca. Deve ser homem. Essa merda. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Não sei, né? Procura. Procura, procura. Porra, quer tudo na mão? Porra, eu quero jogar solo. Hã? Se quiser jogar solo, eu quero jogar solo. Então eu não quero jogar solo. Eu quero só pegar jogador bom, né? Mas aí vem homem e ruim ainda. Puta merda. E é? Sai do jogo, pô. Então você tá incomodada. Porra. Não, eu não tô incomodada, não. Vocês que me incomodam. Não, eu não tô incomodada, não. Vocês que me incomodam. Não entendi, foi nada. Mas incomodada com o jogo, eu não tô, não. Sai do jogo. Porra, seus lixo. Fala demais. Fala demais mesmo. Não gostou, não? Ai. Aqui, deitei o cara aqui. E vocês? Vocês são lixo. Matei. Fala direita, que aqui é filho de Deus, minha filha. Filho de Deus aí? Aqui também. Matei. Ai. Tempo que eu disser, parece que eu era o boneco. Levantei a cabeça e batei. Cueca. Tá confundindo com o jogo aí? Aqui, pronto. Peguei a mira com a X, ó. Que coisa boa. Ih, mira com a X é a melhor que tem. Ih, tá vendo a nossa posição, porque ele caiu logo aqui, hein? Oi, tá. Agora deu ruim. Olha o cara ali, ó. O Drone se coloca em cima da gente, ó. O Drone tá passando aí, pô. Você sabe isso. Ah, tá com medinho o cara. Tá com medinho. Tá com todo mundo com medinho. Eita, olha o outro atirando ali. Senão, o outro cara tá atirando. Vou matar ele. Vou matar. Vou matar ele. Ai, meu Deus. Se eu tiver morrer, pra zona de novo. Matei. Matei, matei. Fica despreocupado. Precisa ficar com medo não, tá? Aqui é a mulher que tá no comando. Nossa. Olha, meu Deus. Tem oito kits. Top, hein? Ai, ai. Caraca. Ah. Cabeça, como que é possível? Só podia ser homem. Meu Deus. Cadê o cara? Eu acho que ele tá nesse negócio aí que eu não sei o nome. Vou ver aqui. Pode deixar que eu vou ver. Aí, nessa hora, o negócio não tá aqui. Como é que ele bruna? Mano, ele fez um tiro na cabeça. Tava sem mexer, hein? Viagem. Aí, achei. Olha ali, ó. Tem um negócio na cabeça dele ali, ó. Ó, vem. Mata aqui, ó. Vou matar ele, porra. Vocês são muito ruim, tá, maluco? Ai, jogar fome é muito difícil. Não dá pra pegar ele daqui, não. Não dá pra ver ele daqui, não. Então fica perto. Ah, fica no meio. Cadê? O cara lá em cima. Ah, vocês nem vê, né? E se vocês não vê? Eu sei que eu tô morrendo de novo pra essa zona. Essa zona tá rápido demais, hein? Meu amigo. Tá rápido demais, né? Eba. O sotaque de vocês é muito engraçado. Vocês são de onde? Aqui é engraçado. Ah, eu sou carioca. Vocês são de onde? Nordeste. Do Nordeste, né? Dá pra perceber. Será que serve essa arma aqui? Que até agora eu tô sabendo. Que a arma é assim, hein? Sabe que a arma é essa aqui, cara? Sabe que tem um negócio em cima dela que parece que... Sei lá, parece que é uma massa. Meu Deus, levei dois headshots e não morri. Graças a Deus. Deixa eu trocar aqui as miras. Aqui é mestre, né? Respeito. Parabéns. Obrigada. Ah, acabou? Ah, acabou? Ah, acabou? Tchau.